Música Vereador da Capital prepara um projeto que pode facilitar a vida de pacientes que procuram por medicamentos em postos de saúde. A ideia é fixar em cada unidade uma lista com os remédios que estão disponíveis. O vereador Rabelo Góes disse que o projeto nasceu depois que recebeu e viu várias pessoas procurando os vereadores na Câmara para pedir remédios. O parlamentar então decidiu montar algo que diminuísse a fila dos pedintes. Primeiro, aprovou o requerimento pedindo a relação dos medicamentos que a Prefeitura é obrigada a manter nos postos e centros de saúde. O próximo passo é preparar um projeto de lei onde a lista desses medicamentos seja fixada na entrada dos postos e centros. Assim a pessoa vai saber o que o poder público é obrigado a manter por lei no estoque. E esteja lá bem visível na entrada da unidade de saúde, medicamento tal de pirona, todos os remédios que são disponíveis para que a população até possa deixar de estar sufoando o vereador e muitas vezes o deputado pedindo uma receita ou outra. A relação dos medicamentos vai evitar que o atendente engane o paciente quando ele for à farmácia do posto. Evita até que o município possa mentir para a pessoa dizendo que não é de sua responsabilidade comprar determinado remédio. E por outro lado, será um alívio para os vereadores. Obrigado. 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 Obrigado.